As relações de trabalho mudaram significativamente desde a pandemia da Covid-19. Atualmente, muitos profissionais ainda seguem a tendência do trabalho remoto. Com isso, os espaços de co-working vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado e ditando novos rumos de performance e gestão do trabalho. O trabalho home office, traduzido literalmente, é um trabalho em casa. Mas muitas pessoas têm se questionado em relação à produtividade nesse tipo de ambiente. A solução tem sido investir em estruturas profissionais compartilhadas para melhorar essa produtividade. A nova rotina de trabalho foi modificada para muitos de nós, com a autorização para realizarmos trabalhos remotos, consequência do cenário de pandemia mundial. As mudanças nas formas de trabalhar foram muitas. Entre elas, a forma de se comunicar, a flexibilidade de horário e a variação de local onde o trabalho pode ser desempenhado. Esse foi o caso da empresa do ramo de seguros, onde a Camila trabalha. A gerente diz que o co-working foi uma alternativa eficaz de acomodar os colaboradores da empresa, mantendo os negócios aquecidos. Foi para a gente uma experiência muito gratificante encontrar essa modalidade aqui em Juiz de Fora, que são os escritórios de co-working, porque a gente consegue ter uma estrutura completa para a nossa equipe e também para atender os nossos clientes. E o co-working que a gente está hoje é um co-working bem amigável, amistoso, de diversas profissões, o que permite também que a gente tenha um network muito bacana, que a gente conheça pessoas que trabalham com nichos e públicos diferentes. Então, isso permite também novos negócios e novas parcerias. Então, está sendo muito bacana, tanto para mim quanto para a minha equipe. Salas de reuniões, estúdio para podcast, estúdio para mídias sociais. Essas são algumas das oportunidades oferecidas por um co-working que fica no centro de Juiz de Fora. O Vinícius é gestor de performance. Ele fala sobre a importância desse tipo de modelo de trabalho no intuito de conectar empresas e pessoas. A experiência é maravilhosa porque você tem vários setores e tem várias pessoas aqui dentro diferentes também, que você pode fazer um network, tem toda uma estrutura muito bem elaborada para atender a pessoa que está precisando, porque geralmente a gente fica de casa. É muito no processo do home office, logo depois da pandemia veio muito esse processo, essa questão. Só que a gente precisa, muitas das vezes, também estar em um ambiente como se fosse um escritório, de fato. E aqui a gente tem isso. Então, independente do tamanho da equipe que tiver, eles conseguem atender a sua demanda. O Aresio é empresário e gestor de co-working. Para ele, esse tipo de ambiente é um diferencial para quem busca tranquilidade para trabalhar e, principalmente, fazer relacionamento. Todo o suporte e estrutura físicos, como internet, mobiliário, ar-condicionado, café e água, networking, que é o principal motivo de procura hoje dos nossos usuários, aqui se conecta muito mais fácil com o mercado de trabalho, com os colegas, etc., do que em casa, do que no seu próprio escritório. E, além disso, também localização e pouca burocracia. A gente sabe o quão difícil é alugar hoje um imóvel, montar esse imóvel, ter imobiliário, fazer gestão desses espaços, e tudo isso o co-working faz. O papel do nosso usuário é chegar, trabalhar, produzir, acelerar o seu negócio e ir embora para casa.